Salmo 61 Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, Davídico. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias do Rei, por muitas gerações, os seus anos de vida. Para sempre esteja Ele em Seu trono diante de Deus. Envia o Teu amor e a Tua fidelidade para protegê-Lo. Então sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Tua fidelidade para o Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Tua fidelidade para o Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Tua fidelidade para o Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia.